E vamos mostrar que aqui no Senado não é a Câmara, que a Câmara bate em idoso, bate em jovem e joga no meio da rua. Aqui no Senado ninguém vai fazer isso. Nós temos aqui uma manifestação pacífica, mas consciente de que é chegada a hora de pensar também no benefício do aposentado. Esse plenário aqui que eu faço parte já votou reajuste para todo mundo, mas não votou ainda para aqueles que são mais pobres, que é exatamente Barley, aqueles aposentados e pensionistas do regime geral da Previdência. Como aqui, por duas vezes eu já provei o PL dos aposentados, mas a Câmara engabetou. Agora a Câmara mandou para cá um outro, que atinge o mesmo objetivo dos projetos que aqui eu tinha aprovado. O que o Senado tem que fazer, até por uma questão de honro, de garantir a palavra empenhada, do voto já dado, é votar na íntegra o PL da forma que veio da Câmara. Por isso, pessoal, vamos ficar aqui, vamos ver qual é o espaço que tem na galeria. Nós não vamos dar um passo fora da legalidade aqui no Parlamento, mas queremos também que os senadores sejam legais para os aposentados. Reajuste já, reajuste já, reajuste já, reajuste já.